Pessoal, meu nome é Diego, hoje a gente começa uma série de vídeos com perguntas e respostas, então fique aí que hoje você vai tirar as principais dúvidas sobre revólveres Airgun. Bom pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Prime Guns, então hoje a gente vai abordar algumas perguntas e respostas que são extremamente comuns entre os nossos seguidores, usuários, clientes, parceiros, amigos, então tenho aqui alguns modelos que eu vou mostrar para vocês e tirar as principais dúvidas. Para começar, uma breve introdução, revólveres Airgun são aqueles revólveres de pressão, de CO2, que disparam munição metálica, pode ser chumbinho ou esfera de aço, existe revólver Airgun que dispara os dois, existe revólver Airgun da esfera de aço, existe revólver Airgun específico para chumbinho. Então, quais são as principais diferenças? A dúvida número 1, ah, eu posso utilizar qualquer tipo de munição? A resposta já direta é sim e não. O que que acontece? Cada revólver ele é desenvolvido, ele é feito para poder disparar um tipo de munição. Os revólveres de esfera de aço, eles disparam, esfera de aço que é de 4,5 milímetros, eles não vêm de fábrica prontos para poder disparar chumbinhos. Já os revólveres de chumbinho, eles são específicos para disparar chumbinho. E existem os revólveres, ou as armas em geral, que são dual ammunition, que são as armas que conseguem tranquilamente disparar dois tipos. Eu vou começar por esse. Aqui a gente tem o revólver, o Hamilton E-875, ele é um revólver do Velho Oeste. Ele vem de fábrica como dual ammunition, por quê? Porque eles já acompanham as cápsulas específicas de esfera de aço e as cápsulas para chumbinho. Essas cápsulas, as de chumbinho, a principal diferença é que as cápsulas de chumbinho, elas possuem um diâmetro interno um pouco maior, o chumbinho ele é colocado atrás e o chumbinho ele passa por esse cartucho, por essa cápsula e depois vai para o cano onde ele é disparado, através da força do CO2, do ar comprimido. As esferas de aço, existem cartuchos onde você também coloca a esfera por trás, mas na maior parte deles a esfera vai pela frente. Então esses cartuchos de chumbinho, eles até podem ser utilizados com esfera de aço, mas os de esfera de aço, eles não conseguem de forma alguma disparar chumbinho. O diâmetro da passagem, da munição é um pouco menor. Isso acontece também com o cano das armas. Os revólveres de esfera de aço, eles possuem o diâmetro interno um pouco menor, em média 4,4 milímetros, versus os 4,5 milímetros, que é no caso dos chumbinhos. Então uma arma de esfera de aço, ela até consegue ser compatível com chumbinho, se utilizado a cápsula correta, mas haverá um atrito um pouco maior dentro do cano, exatamente por causa do tamanho do diâmetro. Então assim, dá para utilizar? É possível utilizar. Não é aconselhado, nos nossos vídeos a gente sempre explica bastante essa situação, então você consegue sim utilizar, dentro de um revólver 4,5 de esfera de aço, com o cartucho certo, o chumbinho. De preferência, enquanto o gás está novo e cheio, para poder evitar que o chumbinho fique preso, né? Se ele estiver mais fraco, o chumbinho fique preso. É a principal diferença. E já existem revólveres que disparam exclusivamente chumbinho, como é o caso da linha da gama, o PR-776 e o PR-725. Ele possui, no tambor dele, um tamborzinho para oito tiros, específico para chumbinho, onde você coloca ele direto aqui. Então o chumbinho vai direto no tambor e não através de um cartucho. Existem também revólveres de chumbinho com cartucho para chumbinho. Então é o caso da Dan Wesson, que infelizmente até o presente momento a gente não tem disponível no Brasil, só que são os revólveres de almarraiada e que disparam chumbinho. Aí quando a gente fala sobre almarraiada, também é um grande diferencial. Armas que disparam esfera de aço, armas de uma forma geral, a gente pode falar de um rifle, a gente pode falar de uma pistola, de um revólver, que possui, dispara esfera de aço, ele vai ter almarraiada, almar lisa, não tem almarraiada. Almarraiada é uma característica específica para armas de chumbinho, para poder trabalhar melhor a movimentação do chumbinho e a aerodinâmica e a precisão. Então existe essa grande diferença. Outra dúvida muito comum que o pessoal tira é em relação à força dos revólveres. De forma geral, pessoal, eu vou ser muito direto e sincero aqui, a maior parte dos revólveres, eles são fabricados na Wing Gun, em Taiwan, então eu não tenho certeza do caso da Gamo, mas eu acredito que quase todos os revólveres, eles são fabricados na fábrica da Wing Gun, com o mesmo propulsor ou o mesmo sistema de válvulas para poder dar a força, a liberação do gás. Então a força, entre eles, eles são muito parecidos. Muda em alguns casos, como no caso do Schofield, o de pellet para o de esfera de aço, tem uma diferença de força, mas de forma geral, esses revólveres que disparam esfera de aço, possuem a mesma força. E aí a gente vai ter uma diferença em relação ao tamanho do cano. As armas, os revólveres de cano curto, eles são sim um pouco mais fracos, você tem menos espaço para que o CO2 faça a pressão sobre o projétil, então sim, eles são mais fracos. Como é o caso da PR725, PR776 da Gamo, 776, cano longo, 6 polegadas, 725, 2 polegadas e meio. Esse daqui é a mesma arma, a mesma estrutura, o mesmo mecanismo, só que o cano curto, ele diminui um pouco a pressão do projétil. Então essa é a grande diferença. Quando a gente está falando de revólveres de 4, 6, 8 polegadas, a pressão é muito similar. Sim, pode ter uma variação, mas de forma geral, elas são extremamente similares. Os revólveres do Almonition, aqueles que a gente pode disparar, tanto esfera de aço como esfera de chumbinho, eles possuem alma lisa, eles não possuem alma raiada, tá bom pessoal? Com exceção do Crosman Vigilante. O Crosman Vigilante, ele é um revólver do Almonition, você tem o tomorzinho para esfera de aço e chumbinho, né, diferentes, e você consegue utilizar os dois e ele possui alma raiada, ele não possui alma lisa, tá? Mas quando a gente fala do Hamilton 1875, do SR357, onde nos Estados Unidos ele é vendido como do Almonition, aqui como esfera de aço, eles são armas que possuem alma lisa e não alma raiada. Quando a gente fala das fábricas, eu falo da Almon-Gam, porque de fato ela é a empresa que fabrica a maior parte dos modelos de revólveres CO2. Ela é responsável pela fabricação da Almarex Polk Single Action, é responsável pela fabricação da D.A.L.S. É responsável pela fabricação dos revólveres Rossi, é responsável pelo Schofield, ele, imagino eu, que seja pelo da Gamo, tá? Não tenho muita certeza, mas acho que sim. E aí cada fabricante, a Gamo, a Cyber Gun, a Almarex, a ASG da Dan Wesson, eles trabalham com projetos distintos, controles de qualidade distintos, a marcação, que é o licenciamento da arma de forma individual, cada um tem a sua licença, mas a fábrica em si é a mesma. Então assim, a qualidade, ela acaba sendo extremamente parecida e tudo aquilo que a gente chama de defeitos e qualidades são iguais. Então a diferença do cão, o tipo de cápsula é basicamente o mesmo, muda do Koot Single Action, a gente já tem vídeo sobre isso. Mas, sendo que são bastante, inclusive da Crosman, tá? A Crosman, o SR357 também é fabricado lá. Então você consegue utilizar os cartuchos quase que de forma conjunta entre eles. Dan Wesson, Rossi, Wing Gun, Crosman, compartilham. Koot Single Action, um cartucho um pouco diferente, Scofield, um cartucho um pouco diferente, mas de forma geral todos eles. E a KWC é responsável pelos modelos Koot, revolvers Koot, Koot Python, 2,5, 4, 6 polegadas, que eram vendidos pela Cyber Gun, acredito que tem se errado a fabricação, não vejo mais, e o da Omarex também, que é da linha Koot. Outra coisa comum, pessoal, é rendimento do CO2. Esses revolvers, todos eles, eles possuem um rendimento médio de 65 a 75 disparos com silêncio CO2. Dá pra chegar, já cheguei a 100, 105 disparos com silêncio CO2. Se é um dia quente, o rendimento aumenta, inclusive a força da arma pode aumentar, exatamente porque o CO2 ele fica mais dilatado, então ele exerce uma pressão maior. Então é normal aí um rendimento de 65, 75 disparos legais, vai 65 bons disparos com silêncio CO2, vai tranquilo. E alcance médio dos revolvers de CO2? O alcance, pessoal, existem duas diferenças aí. A gente tá falando de alcance efetivo e o alcance total. Alcance total, se você apontar pra cima, você vai alcançar 200 metros. Não é esse o intuito de uma arma do CO2. Toda arma do CO2, ele vai ter a melhor performance, né? O coeficiente balístico, ele vai ser mais eficiente ali entre uma distância de 10 a 20 metros, tá? 15 metros seria ali um bom pra cima. 10 metros ideal, tá bom? Mas de 10 a 15 ele tem uma boa eficiência, maior do que 15, de 15 a 20 aí dependendo do modelo. Se for um desses modelos aqui de cano longo, né? Que tem uma velocidade de saída um pouco maior, ele vai ter aí uma boa performance até 20 metros, tudo bem? Alcance mesmo, você alcança 20, 25, 30, 40 metros, tá? Mas a força, ela vai diminuindo, a velocidade que é medida na arma, ela é a velocidade de saída, não é a velocidade média ou a de chegada, é a velocidade que ela sai do cano e nisso ela vai caindo até o projétil, tudo bem? Em relação ao tipo de munição que a gente pode utilizar nos revólveres. Quando a gente fala de revólver de esfera de aço, esfera de aço. Esfera de alumínio é uma boa opção? Eu, na verdade, desconheço esfera de alumínio calibre 4,5 milímetros, sei que existe, tá? Nunca vi comercializando aqui no Brasil, pelo menos. Mas eu não indico, tá? Não oriento o uso de esfera de alumínio calibre 4,5 porque elas são muito leves. A arma, ela é desenvolvida pra ela ter uma eficiência de acordo com a munição que ela dispara. Essas armas, elas são feitas pra trabalhar com esfera de aço, o que varia uma gramatura, o peso de cada esfera, entre 0,34 gramas e 0,40 gramas, tá? As que a gente comercializa, por exemplo, né, da Prime Guns mesmo, ela pesa 0,36 gramas. É uma esfera excelente, fica bem ali na média, né, pra você ter até uma velocidade um pouquinho maior. Agora, então, esfera, quando a gente fala de esfera, 4,5 e morreu por aí. Esfera de chumbo, pessoal, pode sim ser utilizado. O chumbo, ele é um pouco mais macio do que o aço, então ele deixa um pouco mais de detrito no cano, apesar de não ser cano raiado, então não tem um impacto muito grande. Mas, de qualquer forma, quando se utilizar a esfera de chumbo, é interessante aumentar um pouquinho mais o tempo de diminuir o espaçamento da manutenção. Então, a cada 100 disparos com esfera de chumbo, você já faz um trabalho um pouco melhor. Quando a gente fala de revólveres, pessoal, isso é muito legal, porque o chumbinho, quando a gente fala de chumbinhos, os revólveres de chumbinhos, sim, eles podem ser trabalhados com diferentes tipos de chumbinho. Pode ser chumbinho de penetração, pode ser um chumbinho flathead, cutter, que seria para alvo de papel, ou chumbinho olímpico. Ele pode ser um chumbinho de impacto, ele consegue trabalhar com uma variedade muito melhor, inclusive, do que as pistolas de CO2. E lá, quando a gente falar de pistola CO2, você vai entender por quê. Os revólveres, por ser um sistema de tambor e o tambor ser muito mais longo, o chumbinho, você não sofre prejuízo pelo comprimento total do chumbinho. Mesmo que você utilize um chumbinho que seja maior do que o tambor, do que esse tamborzinho, por exemplo, ou do que... Na cápsula é indiferente, mas você pode trabalhar com um chumbinho um pouco mais comprido, pode ser um chumbinho de perfuração, pode ser aí um... Enfim, um polimag, alguma coisa assim, de ponta. Você pode colocar ele, mesmo que ele exceda, ele não vai travar no funcionamento aqui no tambor, tá? Exatamente porque ele entra e ele continua dentro do tambor, ele não impacta no funcionamento, diferente das pistolas. Pistola de chumbinho de CO2, tá? Que tem o sistema rotativo, limite máximo de comprimento de 8 milímetros, ou dependendo do modelo 6. Nesse caso aqui, você pode trabalhar com chumbinho, com tsunami, com polimag, com qualquer outro desses de penetração, que ele exceda 8 milímetros. Essa é a grande vantagem. A grande diferença também está na questão do peso do chumbinho. Existem chumbinhos de 0,36 gramas, existem chumbinhos de 0,8, 85 gramas. Num revólver de CO2, não é interessante você utilizar um chumbinho muito pesado. Quanto mais leve o chumbinho, mais eficiência você vai ter. Não mais leve também, como eu falei da esfera de aço. Você tem que ter ali um peso legal. A partir de 0,36 gramas, 0,35 gramas, ele é ótimo. Você pode trabalhar uma variedade muito boa até 0,5 gramas. E aí que a gente trabalha com a variedade. A gente pega o chumbinho, eu vou dar um exemplo aqui. O chumbinho tradicional, a gente pode falar de um chumbinho olímpico, que tem 4,48 milímetros de diâmetro. E é o chumbinho flathead, o chumbinho olímpico. Isso daqui é o flathead, é o cutter, que é utilizado para alvo de papéis. Basicamente, quase todas as armas são vendidas com esse tipo de chumbinho. Ele é um chumbinho para distâncias entre 15 e 20 metros. Não é de penetração, é um chumbinho reto para poder fazer a marcação melhor do alvo de papel. Vai muito bem com qualquer tipo de revólver de chumbinho. Mas o revólver tem essa versatilidade de você poder trabalhar com chumbinhos do tipo destroyer ou expander. Você pode trabalhar um chumbinho um pouco mais pesado, que já não é tão indicado o thunder. Mas se for para uma curta distância, 5, 6 metros, ele tem um alto poder de impacto. São 0,86 gramas desse chumbinho. Você pode trabalhar com rocket. Você pode trabalhar, inclusive, com o letal, que ele é um chumbinho basicamente de plástico com a cabeça de cobre. Ele é 0,36 gramas de peso. Ele é extremamente legal para trabalhar com esses revólveres de CO2. Muito legal, muito bacana. Dá para você utilizar bem em quase todos os modelos, portanto, que você tenha a determinada cápsula. Então, a versatilidade para os revólveres de chumbinho é uma vantagem em frente aos revólveres. Uma outra dúvida muito comum sobre revólveres de pressão é o seguinte. Existem revólveres calibre 5,5 milímetros, .22? Quando a gente fala de revólver .22, existe de arma de fogo. A gente vai tratar exclusivamente aqui do assunto de arma de pressão. No caso aqui, air guns. Existem revólveres calibre 4,5 milímetros, que são as air guns, que é o que você encontra aqui no Brasil. Existem os revólveres CO2 e GBB calibre 6 milímetros, que são de Airsoft. Também a gente comercializa, é comum ver aqui no Brasil. E existem revólveres calibre 5,5 milímetros. Diferente do que eu sempre falei para todo mundo, sim, existe. Existe uma categoria de revólver que se chama LEP. LEP Waffen, que são armas alemãs. É um projeto alemão, desenvolvido há alguns anos atrás. Provavelmente saiu de linha, ele ainda é comercializado exclusivamente na Alemanha. E ele se trata de um revólver um pouco diferente. São réplicas, você tem o Gold Single Action, você tem modelos como o Smith & Wesson. Só que ele é um revólver no estilo PCP. Eu não vou entrar em muito detalhe, ele não é comercializado fora da Alemanha. Por ser uma produção extremamente pequena e extremamente caro, são revólveres de 400 até 600 euros cada um. Aqui no Brasil seria vendida a 12 bilhões reais, não faz o menor sentido. Então, eu não vou entrar em muito detalhe, mas ele é um cartucho, ele utiliza como se fossem esses cartuchos aqui. E você enche como se fossem um PCP, um cilindro de PCP. Só que a cada cartuchinho, você enche separadamente eles, coloca o chumbinho na ponta e atira. Calibre 5,5. Fora essa exceção que existe na Alemanha, de forma geral, todas as armas são calibre 4,5. Por que que 4,5? Por que que não existe do 5,5? Exatamente porque o CO2, ele não vai ter uma força muito significativa para poder disparar projetos calibre 5,5. Os 6 milímetros que é maior são esferas de plástico. Então, 5,5 para um chumbinho 5,5 ficaria extremamente difícil, então você perderia um certo rendimento, um certo rendimento do disparo e a distância, o alcance de disparo seria no máximo de 8, 10 metros, não mais do que isso. Então, de forma geral, quando a gente fala de revólveres CO2, a gente está falando de revólveres calibre 4,5 milímetros. Então, pessoal, para concluir, eu acho muito interessante, uma coisa que eu falo para todo mundo, os revólveres, eles são um tipo de arma de pressão, as airguns, que juntam muito a parte da força, precisão e realismo. Hoje em dia, quando a gente fala de armas airguns, a precisão, ela é uma inimiga, a força, desculpa, ela é uma inimiga do realismo, focando mais na questão das armas de chumbinho, que disparam chumbinho necessariamente nas esferas de aço. Mas as armas que são extremamente realistas, elas não têm força. E quando a gente fala de revólver, é bem o oposto, tá? A força, ela é sim unida em relação ao realismo. Você consegue encontrar muitos modelos clássicos, modelos históricos, que são revólveres do Velho Oeste, totalmente funcional, réplicas perfeitas. Então você tem armas clássicas do Velho Oeste. Você encontra revólveres de performance, que são os revólveres de chumbinho, principalmente da linha Gamo. Você encontra revólveres licenciados, linha Dan Wesson, revólveres cromados, cano curto, cano longo. Então existe muito da vantagem dos revólveres para colecionadores e para atiradores, principalmente. Você consegue treinar muito legal com esse tipo de arma. São full metal, são totalmente funcionais. Você consegue trabalhar com jet loader para poder fazer o carregamento rápido. Treino de saque, treino de gatilho, treinar single action, double action. Então você tem uma versatilidade, você tem um conjunto de fatores que tornam os revólveres e argãs itens muito bons para colecionadores, para atiradores, para quem está começando, para quem já tem experiência, para quem atira com arma de fogo. São ótimos modelos, tudo bem? É isso aí. Se você tiver qualquer dúvida, eu sei que faltou muita coisa, ainda tem muita dúvida aí que vocês devem ter. Mas pode mandar uma mensagem, entre em contato, pode ligar, fazer seu comentário, acesse o nosso site, o primeguns.com.br, lá tem algumas matérias de blog, tem mais informações sobre cada modelo disponível aqui na nossa loja. Pode fazer uma visita para nós e até a próxima. Muito obrigado, pessoal! Obrigado! 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 Obrigado!